Vamos nas palmas, todo mundo de pé bonito Estando tão longe da minha terra, tive a sensação De ter entrado numa taberna de Bragal-Mansão E o homem velho se acercou e assim falou Quero ver as palmas em cima da cabeça Todo mundo Vamos brindar um vinho verde que é do meu Portugal O vinho verde me fará recordar Da aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com verde e vinho Pra que eu possa cantar Canções do ninho que me fazem sonhar Com o momento de voltar ao lar Falou-me então daquele dia triste do velho Luiz Em que deixar tudo quanto existe para ser feliz A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também Lembrando agora daquela cena que na estrangea vi Recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi Bom português, regresso em breve, vem de vez Quero ver as palmas, a energia em cima da cabeça Vamos brindar um vinho verde que é do meu Portugal O vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com verde e vinho pra que eu possa cantar Canções do ninho que me fazem sonhar Com o momento de voltar ao lar Vamos brindar um vinho verde que é do meu Portugal O vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com verde e vinho pra que eu possa cantar Canções do ninho que me fazem sonhar Com o momento de voltar ao lar Ao lar, ao lar, ao lar